Após mais de duas décadas de discussão, o Senado aprovou o projeto de lei que modifica as regras de aprovação e comercialização de defensivos agrícolas e concentra a liberação no Ministério da Agricultura, mantido o poder da Anvisa de proibir produtos. A aprovação é comemorada pelo setor que considera que o texto traz modernização ao setor agrícola e possibilita o uso de moléculas mais seguras no combate a pragas e doenças no clima tropical brasileiro. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei complementar 91 de 2023 que impede o contingenciamento, ou seja, o corte de despesas relativas à defesa agropecuária. A proibição de contingenciamento, que já havia sido aprovada pela Comissão de Agricultura, segue para a análise do plenário do Senado. A senadora Tereza Cristina, autora da proposta, citou a mosca da carambola como exemplo potencial de prejuízos imensos se não for combatida a tempo. Eu sou contra despesas obrigatórias. Eu acho que o nosso orçamento já está muito engessado. Mas nós não podemos, algumas áreas, nós não podemos esquecer que depois que passa, se não tiver o recurso, nós estamos com um problema sério agora da carambola. Nós temos aí a mosca da carambola que entrou lá pelo Amapá, por Roraima e quando chegar na Bahia, no estado do senador Jacques Wagner, pode dizimar todas as frutículas, todas as culturas de frutas que hoje estão aí ganhando espaço, não só no Brasil, quanto no exterior, nas exportações. E se você não tiver recurso para conter esse tipo de praga, na hora certa, nós ficamos muito vulneráveis. Então, eu acho que tem que olhar com carinho e a gente aprovar no plenário recursos, não é novos recursos, são recursos que já estão no orçamento, mas que não sejam, que tenham prioridade na hora da alocação nos seus respectivos ministérios.